Olá, muito bom dia para você que está em Exame.com. A agenda do primeiro dia de novembro começa com a divulgação do IPCS. O índice de preços ao consumidor semanal é referente à última semana de outubro e tem divulgação prevista para as 8 horas da manhã. Às 9 o IBGE divulga pesquisa industrial mensal que acompanha a evolução da produção e do mercado de trabalho na indústria. Nos Estados Unidos, atenções voltadas à divulgação do número semanal de pedidos por auxílio-desemprego. Na última verificação, 396 mil solicitações foram contabilizadas. Ainda pela manhã, os Estados Unidos divulgam os indicadores que mostram a produtividade da mão de obra na economia e também o nível de atividade industrial. Na temporada de resultados do terceiro trimestre aqui no Brasil, o destaque fica para os números da Gerdau, que serão divulgados antes da abertura do pregão da BMF Bovespa. Para mais informações, você já sabe, continue aqui em Exame.com.